Salve, salve, nação! Nação, vou agora com mais um vídeo. O Flamengo venceu o Blence. Sério, né? Essa estreia do Jorge Sampo. A Belichick. Boa impressão. Boa impressão. Gerson, pra mim, é o outro Gerson. Gerson que correu pra caramba. Gerson, parece que no final do jogo, ele está correndo. Parinho, pra mim, o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Sério, Parinho. O Rio se... Ele fez brincadeira. E o Flamengo, que era a aparição do Jorge Sampo, óbvio, que é muito cedo ainda, né? A primeira impressão é que o Flamengo apresentou um bom futebol, sim. Poderia ser mais dominante, mas o Flamengo dominou, não teve nenhuma chance clara de financiar o Flamengo. Do início ao fim, tomou os três pontos. Na fase muito merecível. E aquilo, bora pro vídeo. Vai deixando seu like aí. Like ajuda. Crédito, seu Jaspi. Bora pro vídeo. Tamo junto. O que ele vai querer? A linha de três, que muitas vezes com o Thiago uma é frente, depois uma linha de quatro com o Wesley, ele mostra que não tem isso de linha de três fixo. Ah, mas a torcida fica com essa coisa de linha de três na cabeça, não tem problema. No segundo tempo, o Flamengo mostra a torcida que pode ter. Então, era o que dava pro São Paulo ter feito. Não foi exatamente o melhor Flamengo que a gente vai ver, talvez, até o final da temporada. Acredito em evolução, como falou o Pedro. Mas era um Flamengo que tinha que entregar uma mobilização ali de início. Um Marinho muito mobilizado, acho que com muitos erros técnicos, mas muito mobilizado. que ele está fazendo. Acho que tem falhas em recomposição, tem falhas até de toques simples na bola, mas é ele que participa de um primeiro gol, é ele que acha o Pedro, depois de uma roubada de bola, pra um segundo gol. Então, fica um pouco com essa cara de São Paulo. Ajustes precisam ser feitos, normal, 48 horas, pouco mais de 48 horas que o São Paulo foi apresentado. Mas tinha que vencer, tinha que vencer com alguma coisa do que o São Paulo projeta de time, deu pra ver no desenho. Tinha que vencer com alguma mobilização inicial, de que se não foi o primeiro tempo inteiro, mas, marcando, pressionando, como fez contra o Curitiba, porque o adversário era muito fraco. Tinha que dar esse passo, tentar virar essa página, e dar o direito do torcedor de olhar e falar, pode ser que venha alguma coisa aí diferente do que a gente viu nas últimas semanas. É, chama a atenção ele apelar, entre aspas, pros conhecidos, né, Birner, os dois que o Pedro citou, o Marinho, que ele conheceu bem no Santos, o Vidal, da seleção chilena, nem se fala, e também, é um curto período, né, talvez menor, mas dirigindo o Gerson no Olimpíaco de Marcelo. Então, ele bota os três debaixo do braço e fala, esses três, são esses três e mais oito. Primeiro jogo, pelo menos, né? Primeiro jogo, pelo menos, e parte de alguma coisa para iniciar o trabalho, para preparar o time para um jogo tão importante, já que tinha perdido na estreia. Exato, Paulo, boa noite a você, ao Pedro, ao André, Jean, aos fãs e as fãs do esporte. Eu não me sinto confortável a elogiar a atuação do Flamengo hoje, nem de fazer nenhuma crítica, porque não dá para exigir nenhuma espécie de grande coesão coletiva, de uma nova ideia, de um treinador que gosta de um jogo muito bem trabalhado. Eu vou repetir o que eu disse, quando foi contratado, ele é melhor que o Jorge Jesus. Porém, se o Flamengo não andar ao longo da temporada num nível alto, novamente, o nome do Jorge Jesus vai voltar a ser falado, e vai ter a reclamação, e esse tipo de questão, e ele assume o Flamengo numa condição exatamente criada pelo próprio Flamengo, pelos jogadores do Flamengo, pelo futebol que o Flamengo não mostrou, em que ele pode fazer tudo o que ele quiser agora. Agora ele tem aval pleno. Ele podia tirar os atacantes, ele podia tirar o Gabigol e o Pedro do time, ele podia colocar um jogador pior, ele podia jogar com linha de quatro, com linha de três, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele pega um time que não vinha jogando nada, e que tinha uma postura muito ruim. O que eu tenho mais elogio a hoje, e eu espero que isso dure, porque isso vai ser fundamental para o tipo de jogo que ele quer produzir funcionar, foi exatamente a postura dos jogadores. Porque contra o Maringá, por exemplo, e o Flamengo tinha perdido na estreia da Libertadores, para um time fraco, a gente viu no segundo gol, o goleiro do Maringá pega a bola, o Gabigol e o Everton Ribeiro estão dentro da área, de costas, largam, a bola é jogada do lado direito, o Cebolinha de longe, está marcando, o jogador recebe a bola no meio, lança o cara do lado direito, de repente tem um 3x3, parecia um contra-ataque, num lance em que o Flamengo teve tempo de voltar 10 vezes, se quisesse, porque os jogadores olharam o adversário jogar. Hoje, cada jogador do Nublense que pegava a bola, tinha alguém grudado. Às vezes não tinha o encaixe ideal, exatamente porque não tinha o treinamento. Mas a postura, de ter alguém sempre grudado, o jogador, quando tem a saída de bola do adversário, ou até quando acontece um passe longo, não fica ninguém em campo olhando o jogo, ficar participando do jogo sem a bola, não observando para ver o que acontece, esperando a bola chegar. Essa, para mim, foi a grande notícia. Se isso continuar, se os jogadores tiverem esse comprometimento, junto isso, ao conhecimento do Sampaoli, e ao fato de ele ter uma personalidade forte, não ceder a nomes de jogadores, a história de jogadores, em primeiro lugar, mas pensar nisso, se tiver o desempenho atual, a possibilidade dessa história ser repetida, e se os jogadores, repito, se comprometerem com o treinador, o Flamengo vai jogar um grande futebol na temporada. Então, hoje ganhou, era o mais importante, um adversário muito fraco, muito, 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 muito fraco, um time que tem 11 pontos em 10 jogos no Campeonato Chileno, décimo segundo lugar, colocado de 16 equipes, 11 gols feitos e 14 sofridos, 3 vitórias em 10 jogos, ou seja, um adversário muito ruim, mas o Flamengo tinha que ganhar. E o Flamengo ganhou com sobras, e o Blesham chutou uma bola no gol, o Flamengo não fez nenhuma defesa, nenhuma defesa, ou seja, uma vitória com segurança, num jogo em que era necessário ganhar, e agora, dá-se tempo ao São Paulo para trabalhar, contando que os jogadores mantêm a postura que mostraram hoje na Libertadores. Principalmente no primeiro tempo, né, Jean, quando o resultado precisava ser construído, e no segundo tempo, o Flamengo fez mais um jogo até de administração, vamos dizer assim, não conseguiu manter parte dessa intensidade citada pelo Birner, apresentada no primeiro tempo. Boa noite, Jean. É verdade. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É isso. Eu acho que, bom, primeiro que é um jogo para a gente receber pistas do São Paulo, em relação ao que ele pretende fazer ou não, o que ele vai querer aplicar no time ou não, e acho que, claro que o primeiro tempo, a maneira como ele começa o jogo, as escolhas iniciais, dizem muito sobre isso, dizem mais até do que as mudanças para o segundo tempo. Mas, então, ele, ok, começa com os três zagueiros, mas começa com essa marcação muito intensa e muito alta, né? Então, o Flamengo chega à marcação do seu segundo gol dessa maneira, também depois do terceiro gol, aí já anulado, né? Mas também dessa maneira. Então, é um Flamengo que deve ter essa característica, uma característica que o São Paulo exige dos seus jogadores. Ele faz essa escolha, como você disse, por atletas que ele conhece, com quem ele já trabalhou. E acho que isso, do ponto de vista do elenco, também é algo a ser respeitado. Os próprios jogadores que não trabalharam com ele, hão de entender que, bom, pera lá, o cara trabalhou com o Marinho, e o Marinho jogou bem com ele, normal que escolha. O cara trabalhou com o Vidal, o Vidal jogou bem com ele, normal que o escolha. Então, eu acho que essas coisas, elas também são compreensíveis e ajudam nesse momento em que ele tem que deixar de fora nomes e tira um zagueiro, coloca mais um lateral ali, joga com uma linha de quatro atrás. É um técnico que tende a fazer isso e que falou na entrevista de apresentação que vai mudar o time, que vai mexer de acordo com o adversário. É bom que use o elenco dessa maneira. Claro, é ótimo. Até porque para o Flamengo, até para uma gestão de grupo, você precisa realmente mudar. não dá para jogar sempre com os mesmos 11. E acho que ele mostrou que pode fazer isso, mudando inclusive o desenho tático da equipe. Se faz isso logo no seu primeiro jogo, ele já quer fazer essas experiências, eu acho que é uma tendência da gente ver muito esse tipo de mudança durante a temporada. E com o elenco que tem em mãos, ele tem mais é que fazer isso. O único jogador que ele não podia tirar hoje, que tinha que jogar, é o Ayrton Lucas. No resto, ele fazia, para mim, ele podia fazer o que ele quisesse. Jogar da maneira que ele bem entendesse, porque esse é o único cara que, digamos assim, escapou totalmente em colome a tudo que aconteceu no Flamengo nesse início de temporada. O jogador cresceu, inclusive, nessa fase, né? Muito. Talvez o Pedro. Oi? Talvez o Pedro, João. O Pedro está jogando bem também, mas eu entenderia se ele quisesse jogar de outra maneira. Eu entenderia. Eu concordo que o Pedro também jogou bem a temporada. Eu não acho que o Pedro tem responsabilidade pelos maus resultados do Flamengo. Inclusive, alguns jogos do Flamengo não jogou bem. Ele fez gols e com poucas chances ele conseguia marcar os gols. Mas eu acho que o jogador, pela carácter... Porque no Pedro... Talvez ele tivesse que pincelar um rosto ali desse ano. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acho que o Pedro está jogando mais com o Gabigol nessa temporada. Mas se ele quisesse começar jogando com o Gabigol de centroavante, um time de aproximação, que trocasse mais passes sem o centroavante, eu entenderia. Eu não entenderia colocar ninguém no lugar do Aitor Lucas nesse momento. Sabe uma coisa que me pegou? Até bati aqui na tecla quando o Paulo perguntou do destaque inicial. Obviamente, quando o São Paulo é anunciado e tem aquele debate, claro, óbvio, o que esperar, o que vai ser, é bom ou ruim? A gente quase conseguiu se colocar os jogadores mais técnicos em campo e aquilo funcionou. Funcionou. Mérito total do Dorival. O Rogério antes teve as rédeas, mas o time não jogou aquilo que podia jogar, mesmo ganhando o campeonato. Então, a primeira coisa, nesse momento, é o treinador ter liberdade plena de decisão do que é melhor a fazer. E ele pode até ter nessa liberdade ouvir os jogadores. Não tem nenhum problema. Mas ele precisa ter as rédeas da situação. Então, é que a questão das rédeas no Flamengo, acho que a gente fala muito como se, e eu acho que é normal que sempre se tema ou se tenha temido isso, ah, esse é um elenco complicado, porque é muito cara grande, porque é muito cara que vai se melindrar, se ficar no banco. Só que isso não tem sido a história do Flamengo. Isso não tem acontecido. Talvez o único que tenha ameaçado reclamar, e mesmo assim, depois de longo, longo, longo período no banco de reserva, foi o Pedro. Mas por quanto tempo ele aceitou, caladinho, ser um reserva no Flamengo? O Gabigol, que talvez seja o cara, a maior estrela, vamos dizer, desse time do Flamengo, pelo que fez com o Flamengo, pela sua própria personalidade e tudo mais, ele não teve nenhum ataque de estrelismo em todo esse processo com o Vitor Pereira. Eu não estou falando do problema dos jogadores. Ele precisa ter o direito de mudar quem ele quiser. Isso vai além dos jogadores. Eu sei, mas o que eu estou querendo dizer. Tudo bem, entendi, e até falei isso outro dia. Que eu acho que agora chega, a culpa vai para os jogadores. Eu acho que isso vai acontecer. E até essa blindagem toda, principalmente esses caras até mais antigos, que são remanescentes de 2019 e tudo, ela vai se dissipando com o passar... Claro, porque... Ou ela foi se dissipando com o passar dos outros meses? é normal que se dissipe e acho que assim, chegou talvez no ponto máximo, no momento que você tem sete treinadores depois do Jorge Jesus e nenhum deles permanece, nenhum deles é uma unanimidade e o elenco é muito forte, uma hora todo mundo vai começar a olhar para o elenco. Mas só para concluir, o que eu dizia assim, que acho que a rédea que o Birner está falando, que é importante ele tomar, é a rédea de fazer com que os jogadores ajam da maneira que ele quer que os jogadores ajam dentro de campo. Essa é a questão. Porque o problema disciplinar, embora muita gente tenha temido e eu mesmo achei que em algum momento pudesse ser um problema, ele não se apresentou no Flamengo. Concordo. De maneira... Você teve uma ou outra coisa muito pequena para o que é esse elenco, para o tamanho desses caras. Então, essa não tem sido uma questão, mas fazer os caras responderem dentro de campo de acordo com as suas ideias e no caso do São Paulo eles são ideias muito específicas, claras e autorais. Exigem muito de jogadores. Exatamente. Então, é essa rédea que ele vai ter que tomar. É engraçado isso, né? Por ser o jogador que tinha mais interlocução, porque era o que tinha mais frequentemente desgaste com o treinador, muitas vezes o Rafinha era o cara responsável por ir ao Jesus e dizer, olha, no treino hoje pega um pouco mais leve, o pessoal está cansado e ele ia lá para contemporizar. temporizar. Então, assim, pelo fato do período do Jesus ter sido de extremo sucesso, em especial, porque o Flamengo ganhou dois títulos por ano depois com outras administrações, em especial pela maneira de jogar e pelo encantamento que gerou, as pessoas podem acreditar que era um mar de rosas, uma coisa maravilhosa e ninguém jamais peitou Jesus ali. E não, era uma coisa tensa com muita frequência, com determinados jogadores, por causa da personalidade dele. A personalidade desse outro, do outro Jorge, o Sampaoli, é diferente em vários aspectos, mas é semelhante no controle do departamento de futebol, na tomada e decisão relativa ao time, tudo é com ele. E os jogadores, evidentemente, vão ter que entender isso, se é que já não entenderam desde o primeiro dia. E ele é engraçado, porque assim, o Sampaoli, eu acho que, claro que hoje o Jorge Jesus tem um tamanho no Brasil que ninguém, acho que nem imaginava que ele viesse a ter. Nem ele. Nem ele. E talvez o tamanho dele no Brasil hoje seja um tamanho que não se compara ao tamanho dele em lugar nenhum no mundo, nem mesmo em Portugal. Inviabilizou muitos trabalhos para mim no Flamengo por gente que não tinha esse tamanho no Brasil. Então, mas o meu ponto, Pedro, em cima disso que o André está falando, é que assim, o Sampaoli, e já pensava isso quando o Santos o contratou, quando ele trabalhou no Atlético, enfim, o Sampaoli é um treinador que entre os treinadores estrangeiros a chegar ao Brasil é o que chega com o maior tamanho no Brasil. Porque o Jorge Jesus não chegou maior do que é o Sampaoli quando ele chega ao Brasil e agora a gente... Concordo. Então assim, ele é o maior treinador estrangeiro contratado nessa leva recente, pelo menos, não estou indo muito... Você fala da primeira passagem de cada um, né? Isso. O Abel primeiro chegou ao Brasil desconhecido e agora, ok, tomou a produção absurda. O Jorge Jesus chegou conhecido, todo mundo sabia que ele era um técnico importante em Portugal, mas em outro tamanho. Vamos lá. Então é isso aí, mais um... O Jean-Od estava comentando no finalzinho que o Sampaoli ser o maior cara com a primeira passagem no Brasil. Eu concordo com ele que Jesus chegou conhecido no tamanho hoje em dia aqui no Brasil, no Fabel. Voltando... falando do... É, o Flamengo vem... Plance... Plance... Ah, não. Teve, sim. Algumas dificuldades... Passou algumas dificuldades durante o jogo. Sabe qual foi a dificuldade que o Sampa passou durante o jogo? Bater tantos tiros... Essa foi a dificuldade que o Sampaoli... Só bater tiros... Plance... Não ameaçou. Foi uma bola no gol. Mero... Efectador... Na partida. Gerson... Pendeu o Gerson jogando um pouco mais avançado. Gerson correu essa partida. Parinho... Parinho... Pendeu ele jogando aquela ala ali. Praticamente ele... O papel de voltar para marcar... Óbvio que... 3 zagueiros vai ser uma partida... Parinho me surpreendeu. Jogou bem pra caramba o Marinho. Acho que... Posso até dizer... Foi a melhor partida do Marinho... Com a camisa do Flamengo. Pra mim é... Então... E aquilo... O time jogou bem Pedro... Com o Pedro... 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 Pedroves... Como sempre... Marco o gol. O Gabigol tentou, mas não conseguiu. O último foi do... Everton Ribeiro que foi anulado. Pra mim... É... O Flamengo... Foi falta... Foi falta... Foi falta ele... Foi na bola, assim... A gente... Eu pelei várias vezes. Eu pelei... Só um gostou na bola... Só... Deu uma porrada no pé... Para ali... Acabou... Falta... É mais... Importante... Colocar 2x0... O Flamengo... Jogou... E... Óbvio... Pode melhorar muito... Teve algum... Erro de passe... No... Durante o jogo inteiro... Mas isso... É normal... O Flamengo... Com a qualidade técnica... Do... Vai melhorar... Com a cara do Sampaoli... A... 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 A intensidade... É porque... É óbvio... Que vai ter mais... Mais... Aplicação prática... Então... Mais intensidade... Correr atrás da bola... Óbvio... Vai fazer... Ele é mostrar... Cada vida... Cada vida... Então... Dentro de campo... No... O povo... Todos os jogadores... Cativos... Vai querer mostrar... Mais... Faz parte... Mas acho que o Sampaoli... Ele... Vai dar uma cara... Muito boa... Esse Flamengo... É o que eu espero... Então... Placar de 2 a 0... Poderia ser um placar maior... Porque... Saldo de gols... Saldo de gols... Conta muito... Então... Tranquilo... Jogou bem... Pode melhorar... Pode melhorar... Vai melhorar... Na minha visão... O Sampaoli é um técnico... Então... Eu acho que vai melhorar sim... Tranquilo... Vamos ver como que... O Sampaoli vai... Se dar... Com esse Flamengo... Pedro... Jogou junto... Todo jogo... Ou só algum jogo... Mas... 2 a 0... Vitória... Tranquilo... Foi uma vitória... Tranquilo... O Santos não trabalhou... O Santos nem ficou uniforme... E... 3 pontos... Na bagagem... Para... E já somou 3 pontos... Já no grupo ainda... Tá na segunda situação... Só atrás do Hassi... Que ainda joga... O Sampaoli... Então é isso aí... Deixa a sua opinião aqui... Falei 5 a 0... Mas... Não foi... O mais importante é a vitória... E... O desempenho que foi bom... Pode melhorar... Mas... Foi bom... Tamo junto... E... Valeu galera... Tamo junto...